Reunião muito importante e produtiva entre o ministro da Saúde Pazuello e os governadores de Estado. O ministro anunciou que coordenará o Plano Nacional de Imunização junto com os estados e os municípios e que irá adquirir todas as vacinas que estiverem disponíveis, inclusive a vacina que o Butantan está coordenando a sua fabricação aqui no Brasil, além daquela que a Fiocruz também está coordenando. Então nós já poderemos ter vacinas a partir de janeiro, porque o Butantan poderá produzir já 46 milhões de doses de vacina para que o ministério junto com os estados e municípios possam ofertar aos brasileiros de forma igualitária o acesso às vacinas e nós nos libertarmos do vírus. Então essa coordenação é fundamental entre os entes da federação para que a gente dê o mesmo tratamento a todos os brasileiros.